Mas uma delas é sobre o Manto da Massa, né? Sim. Pergunta muito, alguns ainda não receberam, principalmente aqueles que estão no exterior. Como é que está a atualização dessa entrega e essa distribuição, Leandro? Ótima pergunta, André. O Manto da Massa, nós iniciamos a distribuição dele dez dias antes da data prevista. Então, isso já foi um avanço e foi o nosso compromisso na live de lançamento. Fizemos a distribuição do manto, foram mais de... Então, vamos arredondar, 120 mil camisas com mais de 40 mil pedidos. No final do ano agora, no dia 31 de dezembro, nós não conseguimos finalizar a entrega de 50 pedidos. 50 pedidos dos 40 mil. Por quê? Inclusive, nós estamos até enviando uma correspondência para todos esses sócios que compraram, que eles vão receber a camisa, não isso em totalidade. Lá tem muitos pedidos de 11 camisas, tem pedido de 9 camisas, tem pedido de 5 camisas, porque no dia 31 de dezembro, o caminhão da Flecha Corrêa, que é a empresa que faz a nossa logística, ele capotou. Então, inclusive, se tem um boletim de ocorrência, nós estamos mandando, inclusive, para o sócio o número desse boletim de ocorrência, para que ele possa consultar, ir demonstrando toda a nossa transparência. O motorista, graças a Deus, ele está bem, foi socorrido pela Polícia Rodoviária Federal, só que parte da nossa carga foi saqueada pela comunidade local. Isso foi onde, Leandro? Isso foi, eu posso te dar o dado aqui agora, só um minutinho. Informação importante, não é, Cláudio? Até para deixar... Não, com certeza. São poucos pedidos, são poucos pedidos, André, mas são pedidos, assim, mas eles são muito específicos. Então, assim, menos mal que aconteceu numa reta final, está baixando o arquivo aqui para mim? Só um segundo. Foi numa reta final, então, a gente lamenta muito. Então, o que nós vamos fazer com esses torcedores? Nós pegamos nossa reserva técnica e nós já estamos enviando. Então, vai acontecer o quê? O André, você tinha pedido 10 camisas, você está recebendo 7. Mas as outras 3, nós já iniciamos o processo de produção e compra de insumo na fábrica para fazer essa produção, para atendê-lo. Olha só. O acidente, ele aconteceu, foi um capotamento no quilômetro 912 da BR-381, em Camanducaia. O trajeto entre a fábrica e o centro de distribuição. Isso está relatado no boletim de ocorrência de número 2022-0015-887-61-001. Então, infelizmente, parte da nossa carga foi saqueada e, naquele momento, a polícia avente. Ela tinha que preservar pela vida do motorista. Quantas camisas, mais ou menos? Você sabe, Leandro? Eu não estou com esse número agora. Eu não estou com esse número agora, mas foi um número bem considerável de camisas, e o Henrique. Mas depois eu posso pegar essa informação para você, quantas camisas foram saqueadas. Agora, sobre o manto internacional. O manto internacional, ele foi... Foi um pedido da torcida. No meio do projeto do Manda Massa, nós viramos aqui noite desenvolvendo um projeto para conseguir fazer essa distribuição. Porque não é uma plataforma tão fácil de você lançar. Porque você tem que ter uma integração com o jeito de pagamento internacional. Você tem que acertar uma empresa de logística. Cada país tem a sua regra de recebimento de mercadoria. Então, quem trabalha com e-commerce, aí sabe das nuances que acontecem dentro desse negócio. Foram em torno de mais de 2 mil camisas. Foram em torno de 2 mil camisas vendidas para o mercado internacional. Dessas 2 mil camisas, 795 camisas já foram postadas até anteontem. Eu preciso pegar o dado atualizado. E mais de 450 pessoas já receberam. O que a gente acordou era o quê? Que as postagens iniciariam agora no final de dezembro. Por quê? Eu precisava, primeiro, terminar, finalizar a entrega nacional para que eu abrisse essa entrega internacional. Respeitando até o período de compra, né? Primeiro nós vendemos para os brasileiros, depois nós vendemos para os brasileiros fora do Brasil. Então, eu estimo que nas próximas duas, no mais tardar três semanas, todos os nossos torcedores, pelo mundo afora, já vão ter recebido o nosso manda-masa. Ô, Leandro, e foi um sucesso, né? Tanto a primeira quanto a segunda edição. E o torcedor ficou na dúvida na troca, no fornecedor de material esportivo. O Galo agora vai ter Adidas no meio do ano. O manda-masa está mantido com a Adidas na próxima edição. Legal, legal, Cláudio. Primeiro, a Lecoque foi uma grande parceira nossa, ainda é até o termo do nosso contrato. Acho que a torcida reconhece isso. Foi uma marca extremamente importante para a gente. A todo momento, a Lecoque sempre apoia as nossas iniciativas, sempre topou também boa parte das nossas loucuras, do que a gente queria fazer, até no formato de lançamento. E a Adidas, realmente, a gente vai reconstruir uma nova história. a partir de julho do ano que vem. Era um pedido antigo da torcida ter as três listas assinando a nossa camisa. E, só para vocês entenderem, foi quase que um ano de negociação com a Adidas. Nós conversamos com... Eu, particularmente, conversei com mais de oito marcas pelo mundo. E, de fato, a gente optou pela Adidas, pelo melhor formato, pela importância da marca que está associada conosco, pela capilaridade, distribuição, entrega e fornecimento de produtos. A gente sabe que a Adidas, o grande por dela é realmente o esporte, principalmente o futebol. Hoje é uma das maiores empresas. Eu acho que hoje é a maior empresa de marca esportiva do mundo. E uma das condições, que é uma condição que, assim, inegociável, é a manutenção do manto da massa. O manto da massa é um projeto que foi feito pela torcida, com a torcida e para a torcida. E o torcedor e o cliente, quando ele está no centro de decisão de todo e qualquer produto ser visto em uma empresa, ela é sucesso. E a torcida já entendeu isso e nós respeitamos isso. Então, o manto da massa permanece. O manto da massa é um projeto da torcida. Então, qualquer marca que venha associar ao Atlético, venha fazer uma parceria estratégica, ela tem que entender a nossa cultura e também respeitar o nosso tamanho. E a Adidas fez isso muito bem. Não quer dizer que nós tenhamos a marca da Adidas no manto da massa. A gente está sendo negociado com eles. Mas a certeza que eu posso passar para todos os torcedores, que é uma condição contratual, é a manutenção do nosso projeto. E uma dúvida, Leandro. A produção continua sendo no sul de Minas? Continua. A Adidas tem outros fornecedores também. A Tecnoteixo, que atualmente também é a nossa fornecedora, que é quem produz da Lepoc, é uma das maiores empresas hoje do mercado, com mais de 800 funcionários. E tem uma outra empresa também no sul que produz os materiais da Adidas, acho que no Brasil, na América Latina. Eu não sei muito bem. Mas, teoricamente, continua com a mesma indústria. Legal. Você perguntou se eu estou no parque municipal, tem um macaquinho passando aqui atrás, mas eu não estou não, viu, Leandro? Eu te conheço aí, ó. Home office no clube. É. Aqui, ó. Passou aqui, rapaz. Ao vivo, hein. Ô, Leandro, a gente está falando da questão da camisa, da troca. 1º de julho, Adidas no peito já? É garantido isso? Exatamente. 1º de julho, Adidas no peito. Lançamento de camisa vem aí. O novo uniforme. Muitos mais produtos, mix de produtos nas lojas. Então, é uma jornada que também é uma jornada de aprendizado. Tá, Henrique? A Adidas tem o formato dela, é uma global. A gente também está tendo que reestruturar internamente, para a gente também conseguir usar em sua totalidade todos os benefícios que essa parceria traz com o clube. E realmente é uma parceria que vai agregar muito, não só do ponto de vista de diversidade, de variedade, de sortimento e suprimento de produtos, mas também do ponto de vista financeiro. Só para complementar a pergunta, Cláudio, eu te perguntei de 1º de julho, você falou do lançamento. O lançamento vai ser antes ou depois? Porque tem um contrato até o final de junho com a Palenco, né? Sim. A nossa ideia é guardar o término do contrato com a Palenco, para que a gente faça qualquer movimento, né? Isso é até um ponto de vista ético da nossa parte profissional. Então, nós vamos respeitar até o último dia, último horário do nosso contrato com o Lecoque. 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 do nosso contrato com o Lecoque.